Música Gosto de mulher dengosa, se for nervosa a gente amança Junto sanfona e viola, ao que tocar a gente dança Paquei mico, dei vexame com a cara cheia de né Dancei rock a noite inteira, achando que era rastapé Água que passar e não bebe, eu molho o bico Onde tem mulher solteira, viúva largada, eu fico Tristeza não paga conta, a gente apronta, sou vip no bar É melhor viver cantando do que ter que trabalhar Água que passar e não bebe, eu molho o bico Onde tem mulher solteira, viúva largada, eu fico Tristeza não paga conta, a gente apronta, sou vip no bar É melhor viver cantando do que ter que trabalhar Pois roda a cidade inteira, sinal vermelho a gente avança De encontrar um bar aberto, nós não perde a esperança Desde quando acordo cedo, com vontade de trabalhar Mas não levanto da cama, se a vontade não passar Água que passar e não bebe, eu molho o bico Onde tem mulher solteira, viúva largada, eu fico Tristeza não paga conta, a gente apronta, sou vip no bar É melhor viver cantando do que ter que trabalhar Água que passar e não bebe, eu molho o bico Onde tem mulher solteira, viúva largada, eu fico Tristeza não paga conta, a gente apronta, sou vip no bar É melhor viver cantando do que ter que trabalhar Nós roda a cidade inteira, sinal vermelho a gente avança De encontrar um bar aberto, nós não perde a esperança Desde quando acordo cedo, com vontade de trabalhar Mas não levanto da cama, se a vontade não passar Água que passar e não bebe, eu molho o bico Onde tem mulher solteira, viúva largada, eu fico Tristeza não paga conta, a gente apronta, sou vip no bar É melhor viver cantando do que ter que trabalhar Água que passar e não bebe, eu molho o bico Onde tem mulher solteira, viúva largada, eu fico Tristeza não paga conta, a gente apronta, sou vip no bar É melhor viver cantando do que ter que trabalhar